Repensar o investimento nos professores por uma escola pública de qualidade é o lema do fórum promovido neste sábado pelo SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, e pela FECAD, Federação dos Professores Cabo Verdeanos. Este encontro de reflexão motivado pelas recentes lutas laborais advém também do facto das duas organizações sindicais estarem filiadas na Internacional da Educação e na Cplp Setor da Educação. Este fórum realiza-se no quadro do mês do professor Cabo Verdeano. Juntos nas organizações internacionais e unidos na luta pelas reivindicações dos professores, o SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, e a FECAD, Federação dos Professores Cabo Verdeanos, ambos integram a Internacional da Educação e a Organização da Cplp. Apesar das diferenças, as duas organizações sindicais têm vindo a promover ações comuns e concertadas para melhor defenderem as reivindicações da classe docente. O fórum realizado esta manhã simboliza esta comunhão de esforço em prol da causa comum. Jorge Cardoso e Abrão Borges, líderes sindicais, avaliam desta forma a pertinência deste encontro de reflexão que se realiza sob o lema Repensar o Investimento nos Professores por uma Escola Pública de Qualidade. Este fórum é financiado, portanto, a 100% pela Internacional da Educação, onde sempre, a nível internacional, eles pedem ação conjunta. Daí que nós estamos a realizar este fórum, que temos dois painéis, que é precisamente sobre a comunicação e um outro painel que é sobre a negociação coletiva. Daí que nós estamos a realizar este fórum com os nossos dirigentes e delegados sindicais da Ilha de Santiago. Nós trouxemos o tema, o lema, Investir nos Professores por uma Escola Pública de Qualidade. É um grande lema da Internacional da Educação, em que o SINDEP e a Federação Cabo Verde dos Professores fazem parte, são duas organizações de Cabo Verde que fazem parte dessa comunidade educativa ou dessa comunidade sindical a nível mundial, que tem cerca de 32 milhões de associados. Então, nisso tudo, nós propusemos ou fizemos um projeto à Internacional da Educação em relação à questão dos professores. Claro-se que há muito, vem reivindicando melhores condições laborais junto do governo, através de rondas negociais intermináveis e até com recursos às manifestações e greves. Aliás, um dos temas do fórum é precisamente a arte de negociar, que de acordo com o presidente da FECAD, pressupõe cidências de parte a parte. É munir os professores em relação à questão da negociação, a questão da negociação coletiva, para poderem ter a noção de que, numa negociação, tem que haver cedência de parte a parte. Outra questão é a questão da comunicação. No mundo em que vivemos, a comunicação digital, ou o mundo digital em que vivemos, os professores têm de ter a noção do que é a comunicação digital e como fazermos para chegar às nossas mensagens aos nossos associados, aos professores, a toda a comunidade educativa em Cabo Verde. Negociar sempre, mas manter a firmeza nas posições. O presidente do SINDEP, que já havia anunciado uma manifestação dos professores para a próxima semana, mantém a posição devendo alterá-la, caso o governo, no ato negocial que se iniciou agora, decidir satisfazer as reivindicações da classe docente. Nós apelamos a todos os professores para estarem firmes, apenas caso o governo ceda nesses aspectos que nós estamos a exigir, que nomeadamente é pagar os subsídios pela não redução de carga horária, devido desde 2018 a esta parte, aos professores, ainda este ano, em 2024, e ter um calendário. E caso o governo receita a proposta que nós apresentamos quanto ao ajuste salarial, embora de forma faseada até 2026, nós estaremos na disponibilidade, porque os outros aspectos já há um entendimento entre as partes. Embora nem todas as organizações sindicais estivessem presentes no encontro de ontem com o governo, vislumbram-se dias melhores e resultados mais palpáveis para as reivindicações dos professores. E no meio desta luta laboral, o fórum deste sábado, organizado pelo SINDEP e FECAD, vai munindo a classe docente com importantes contribuições.